Eu sempre gostei de esporte, né? Desde quando eu era pequena, sempre gostei de esporte. Meu pai era amigo da escola, ajudava em projetos sociais. Uma amiga me chamou pra treinar taekwondo. Aí eu pedi meu pai pra me levar e ele me levou lá onde eu moro mesmo, lá em Porta das Caixas. Aí eu comecei a treinar taekwondo numa academia pequenininha que tinha lá. Aí eu gostei, foi amor à primeira vista. Falta de apoio da minha mãe, eu apoiava, eu tive que sair de casa. Depois foi, não tinha onde treinar, depois foi, não tinha dinheiro pra viajar. Então isso tudo foi, sobretudo obstáculos que a gente teve que ir quebrando, né? Foi uma dificuldade muito grande. Pra chegar onde eu tô hoje, foi um sacrifício. Eu comecei a receber a Bolsa Atleta e logo em seguida eu já entrei pro Exército Brasileiro. Aí foi onde eu falei, não parei mais. E hoje eu estou entre as seis do ranking olímpico, mas eu preciso me manter nesse ranking olímpico. E esses jogos vai valer 20 pontos. E é um dos 20 pontos que eu tô precisando muito. É algo que pra mim é muito importante. Eu sou Iris Tang Sing, eu represento o Exército Brasileiro e eu represento o Brasil. Exército Brasileiro e eu represento o Exército Brasileiro e eu represento o Brasil.